Bom galera, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo da Pokesquad E eu finalmente estou livre, né? Até porque eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha sido preso Foi justo, mas eu tô solto Eu falei pro Rigopes que eu ia sair daquela prisão bem rápido Ele falou, tá bom, que eu poderia sair E aqui estou eu, fora da cadeia Agora eu estou livre mais uma vez E uma coisa que eu percebi é que todo mundo aqui na Pokesquad tá ficando muito poderoso E também que eu tenho que ir atrás da minha vingança, né? Até porque não foi nada justo, bom, então vamos chegar aqui na minha casa Me desafiando, sem estar preparado Ganhou de mim e me empreendeu, cara Eu não fiz nada de errado e fui preso Então hoje é o dia que eu vou atrás da minha vingança E pra eu ir atrás da minha vingança, rapaziada Primeiramente eu tenho que capturar um Pokémon que talvez seja muito forte Que eu possa utilizar ele na minha equipe Então eu vou até colocar aqui o meu Charizard Porque eu sei o bioma que ele nasce e tá aqui bem pertinho Que no caso é esse bioma aqui, ó Extreme Hills Eu vou aproveitar também que tá de noite E eu tenho certeza que ele vai tá nascendo de noite Que ele sempre nasce de noite Nesse sentido eu só vou aqui e vou pegar também o meu Abradamante Porque a melhor nature desse Pokémon é a Adamante Então eu já vou ficar aqui com o meu Abradamante E cara, até agora eu não tô vendo nenhum desse Pokémon E se eu não achar nenhum dele é muito azar Tipo, é muito azar mesmo Porque esse Pokémon é muito comum de se encontrar aqui nesse bioma Foi o que eu falei, rapaziada Ele é muito comum e eu já tô vendo um aqui na minha frente Level 15 Eu vou tentar pegar ele sem batalha Eu vou tentar pegar só na Ultra Ball mesmo Só que ele é um Pokémon um pouco difícil de eu capturar só na Ultra Ball Só que o bom é que ele é level baixo, né Ah, só porque eu falei que ele é difícil e ele veio de primeira, cara Ou eu sou muito sortudo Ou esse Pokémon quer ser treinado por mim, né Eu acho que é os dois, cara Eu acho que é os dois Agora eu vou vir aqui no meu PC Tá aqui o meu Larvitar E por que ele veio tímido? Oxi Eu tô com o meu Abradamante aqui Sincronizer, tá? Não tem problema não, galera Que eu posso mudar também a natureza dele com a Mint Até porque eu tenho bastante Mint aqui comigo Ó, aqui eu tenho bastante Mint Seno, Hash Brave Calme E aqui, Adamant Vou pegar aqui a Mint e Adamant E já era Agora meu Larvitar Ele é da nature e Adamant E outra coisa que eu também preciso fazer nesse Larvitar É fazer ele opar de nível, né Então eu vou dar todas essas sodas aqui que eu tenho Ui, eu já tô começando a liberar uns ataques aqui Galera, é insano, hein Mas beleza Vamos tentar fazer isso até ele ficar level 100 Ele já tá evoluindo pela primeira vez, galera Se eu não me engano ele vai virar o Pupitar agora Agora ele tá virando um mini monstro, galera Olha aqui, virou no mini monstro Pronto, virou o Pupitar no nível 31 Se eu não me engano é no 60 que ele vai virar Tiranitar, galera Então eu vou continuar dando aqui essas sodas pra ele E já era, galera Tá virando Tiranitar Agora sim ele tá vindo monstro Nossa, mano Quero falar pra vocês, rapaziada Que desde o começo da série eu tava com vontade de pegar esse Pokémon De fazer esse Pokémon Porque, mano, ele é muito da hora e muito poderoso Eu tava com preguiça, cara Assim, eu tava com um pouco de preguiça de fazer ele Mas como hoje é o dia de eu fazer minha vingança, né Eu não tenho que ter preguiça, não, mano Hoje é o dia que eu vou fazer esse Pokémon aqui E ficar monstrão Ele tá no nível 71 e acabou minhas sodas, galera Mas não tem problema, não Até porque eu sei uma forma muito fácil de conseguir soda E tá aqui perto mesmo de onde eu tô E no caso é aqui com esse fazendeiro, mano É meu parceiro, o chapéu de palha Trocando uma ideia com ele Ele consegue me arrumar algumas sodas, ó Ele vende essas sodas por 12 beterraba E se eu não me engano Eu acho que eu tenho alguns packs de beterraba na minha bolsa, cara Espero que eu tenha mesmo Senão eu vou ficar muito triste Ah, não, não Já deixei minhas beterraba Não é possível, não Será que tá aqui minhas beterraba? Ah, tá aqui minhas beterraba Que susto, cara Agora só vim aqui E vamos comprar sodas com ele Beleza, consegui comprar aqui bastante sodas Espero que seja o suficiente Pra ele ficar no level 100 Mas eu acho que não vai ser, hein, galera Não vai ser Nossa, 95, cara Mas o bom é que aqui na minha base Eu tenho literalmente uma farm de soda e de mint, né Então é por isso que eu sempre consigo trocar As natures do meu Pokémon E essas sodas eu sempre consigo porque tem essa farm de beterraba aqui Então eu vou pegar aqui o máximo de beterraba possível E já vou lá comprar mais sodas Prontinho, rapaziada Agora que eu já tenho aqui mais de um pack de beterraba Eu vou comprar mais um pouquinho de soda Pra conseguir deixar esse Pokémon no nível 100 Pronto, agora ele tá no nível 100 Eu acho que o time que eu vou tá usando nessa batalha vai ser esse time aqui mesmo, galera Talvez eu troque só o Lincan Rock Até porque ele é um Pokémon um pouco difícil de se jogar E eu ainda não aprendi a jogar com ele Eu vou continuar usando a Mega do Blaziken Eu acho que eu não vou atrás da Mega do Tirantarka Porque ele já é muito poderoso sem a Mega E o Blaziken com a Mega ele fica mais bufado Fora que os ataques de fogo dele na Mega dão duas vezes mais de dano Então eu acho que eu vou continuar com o Blaziken E também vou continuar com a minha Vivian Eu acho que o único Pokémon que eu realmente vou trocar nessa batalha Eu acho que vai ser o Lincan Rock Eu posso trocar o Lincan Rock? Talvez pelo meu Chandelure Que é um Pokémon muito bom do tipo Fantasma e Fogo Só que aí eu vou ficar com dois Pokémon do tipo Fogo Isso eu não gosto porque se tiver um Pokémon tipo Água já era Ou eu vou ter a Maguerna mesmo Eu acho que a Maguerna é minha lendária O que é bem bom Fora que a habilidade dela é que a cada Pokémon que ela derrota O SP ataque dela é bufado Então a Maguerna pode ser bem útil pro meu time Eu ainda tô bem confuso entre a Maguerna ou o Lincan Rock Mas eu acho que eu vou de Maguerna mesmo Já que eu sei jogar mais com a Maguerna Eu vou de Maguerna Agora só falta eu encontrar o Montalvão aqui no servidor, galera Que eu quero muito me empungar dele, cara Não é possível, mano Eu tive dias de lutas e agora eu vou ter dias de glória E eu nunca mais vou ser preso aqui na Poké Squad, cara E rapaziada, se eu não me engano A casa do Montalvão fica por aqui Aqui na frente Espero que ele esteja em casa Eu já vou chegar no tipo Ô de casa, você vai ser desafiado pra uma batalha ou coisa boa Tá, espero que eu encontre ele na casa dele E eu tô vendo o nick dele ali na frente Opa, meu parceiro Parada aí que eu voltei, hein Como assim, véi? Cara Você não tava preso? Então, eu tava preso Só que eu recebi aquele famoso apoio e ajuda pra fugir E eu consegui fugir, né? Como assim apoio e ajuda? Alguém te ajudou a fugir da prisão, então? Basicamente, eu fui liberado pra fugir, cara Liberado? Como assim liberado? Ah, eu não posso te dar muita informação, mano Mas eu tô em busca da minha vingança Porque você foi na minha casa Eu tava dormindo sem fazer nada E agora é a minha vez, cara Eu já quero te desafiar pra uma batalha Sem correr Ei, 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 calma aí, véi Calma aí, eu sou Não, eu vou te dar tempo pra respirar, vai Pode falar aí, pode falar aí Pera aí, rapaz Dati, você quer uma batalha contra a polícia? É Então beleza, vambora Let's go Você quer a sua vingança, então? Fechou Com certeza E assim, se eu ganhar essa batalha Você vai ter que me dar alguns itens Eu não... Mano, só isso que eu quero Você não vou perder, véi A parada é que é o seguinte Você não tá entendendo, véi Você fez a coisa mais errada que você podia fazer na sua vida Porque se você perder Você vai voltar pra prisão, irmão Cara, eu não vou voltar pra prisão, véi Dessa vez eu tô mais preparado, mano Você tem uma arma secreta aí, é isso? Mano, eu não sei se eu tenho uma arma secreta, tá ligado? Mas eu acho que eu não tenho, não Tá bom Fechou, fechou Vambora O problema é esse seu Pokémon Ele é muito chato, cara Não, ele é... Ele é suave, cara Você acha que ele é suave? Ele é... Meu Deus Meu Deus Vamos ver se vai dar certo Eu vou tentar acabar com ele primeiro Não Ufa Dessa vez deu certo Você aprendeu as tretas, né, cara? Você veio preparado mesmo Você veio estratégia certa Pior que eu vim um pouco Uh, esse Pokémon é muito forte, hein? Caraca, não vou aliviar pra você, irmão Mas ele era tipo dragão, não é? O Drácula é Beleza, então Talvez esse daqui vai levar ele É, então Eu tô com esse receio, cara Oh, meu Deus do céu, véi Ele é tipo dragão Eu tô com medo também Não Boa Boa, Drácula Ah, meu Pokémon tá confuso Boa, Drácula É isso, cara Vambora Boa Meu Silvio também é monstro, cara Eu assumo Eu tô trevendo um pouco Que batalha, hein, cara Caramba, véio Você tá... Você tá de brincadeira, véio Eu não tô, mano Brincadeira é por você me prender Eu tava de boa, cara Entendi Tá bom, tá bom Então, vambora Vambora Cara, eu não vou aliviar pra você Beleza? Beleza Uh Então vamos nessa Ah, ele se bufou Ok, boa, Zeus Tranquilo Mano, se a Silvia aguentar só um ataque Eu tô bem Ok Vambora, let's go Balazeros Com todas as forças do mundo Nossa Isso, garoto Beleza Beleza Vamos acerto, por favor Só isso que eu te peço Ah, mentira É, cara Nossa Mano, por que meu Pokémon tá errando o ataque? E agora? Meu Pokémon não para de errar o ataque E agora? Tá, não tem problema, não Beleza Boa Vamos, Blaziken Você tem uma missão, cara Levar esse bicho Ah, ele conseguiu levar o Blaziken, né? Conseguiu Caramba, véio Que sorte, cara Você não tem ideia O pior é que eu não faço ideia Do que esse meu Pokémon é Mas, beleza Ele é lutador E tem umas brincadeiras aí Não Boa Aí, já bufou esse pé-ataque dela Não Ele era minha arma secreta, cara Nossa, a arma secreta é esse Zeus aí Será que isso daqui vai dar dano? Vou bufar mais um pouco Cara, o problema é que ele recupera muita vida, velho Eu tenho que ter uma forma de levar ele muito rápido Boa Ai, não, Zeus Caramba, véio Caraca, o que você fez com esse robôzinho seu, véio? É que cada Pokémon que ela derrota, ela se bufa Você não tá percebendo isso? É loucura Esse Pokémon é loucura Ela tem Moxie? Não, é uma habilidade dela mesmo Que ela nasceu, uma habilite Então, a habilidade Moxie, ela faz isso, sabe? Tipo, a cada Pokémon que você derrota, ela fica mais forte Deve ser algo assim Mas eu não sei o nome da habilidade, não Eu sei que eu sou o perdo do status Eu acho que eu fiz uma cagadinha aqui, véio Acho que metal é imune a tóxico Ah, eu também fiz uma cagadinha, cara Não Beleza Tá, vamos lá, então Aí, beleza Fechou Leva, por favor, cara Você tem que levar Caramba, galera Vai, eu vou com esse aqui, véio Ai, não Não Boa Meu último Pokémon, galera Eu não posso perder, cara Caraca, eu tô na loucura Porque eu tenho dois, mas é dois com pouca vida Não Beleza, vamos lá Não Ah, você já deu uma vida com o Recover Você tem mais Pokémon? Tenho Não Cara, tá difícil aqui essa batalha Galera, eu nunca lembro o que o South Crew O efeito é exatamente o que faz Mas eu vou confiar no South Crew Vamos Nossa, mano É que eu não sei qual é esse tipo do seu Pokémon, velho Ele é Rock Tá, eu vou tentar ele Nossa, nada de dano também Ai Tá, vamos lá Vamos nesse Vou me defender mais um pouco Boa Tá de boa Tá no meu último Ele tem a Vivillion Por favor, Vivillion Ele tem a Vivillion Acerta o ataque, não erra Não Boa Não Fez eu dormir Ai, eu usei terremoto também Só mula Beleza Galera, agora eu vou de South Vamos Não, 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 não Acorda, Estiva Vamos Acorda, Estiva Não vou ser roubado pelo Mercenário Vai, Vivillion Não Não, acorda Acorda Ai, ele acordou Mas ataca primeiro a Vivillion Caraca, que batalha, Monta Que isso Cara, essa foi a batalha mais emocionante da minha vida, velho Caraca, velho Bom, Monta Como eu ganhei e eu sou um mercenário Eu não vou te pedir uma coisa muito ruim, sabe É que assim Eu quero fazer um lendário perfeito E pra isso eu preciso de quatro silver body cap É o que eu quero Cara, olha Depois, se eu te passar isso aqui Bom, na verdade eu não tenho nem como negociar, né cara Você ganhou Mas olha Pode falar Você fugiu da prisão E eu vou atrás de saber quem te aliviou pra você E quem te ajudou a fugir, velho Você nunca vai ficar sabendo Eu vou descobrir, cara Eu vou descobrir Eu sou bom de investigação Toma aí a silver E some daqui, cara Tamo junto, meu rei Tamo junto nada, rapaz Seu bandido Sou policial Eu não sou bandido, cara Ufa, galera Consegui minha vingança Que batalha insana Eu acho que foi a maior e melhor batalha da minha vida Mas eu consegui minha vingança E graças a minha vingança eu consegui Quatro silver bottle cap Vocês devem estar se perguntando Pra que eu pedi isso Bom, primeiramente porque eu queria me vingar É óbvio, né O cara me prendeu sem eu fazer nada Fora que eu também sou da polícia Eu poderia falar pra ele que eu sou da polícia Mas eu não vou falar Porque tá sendo engraçado esse jogo E com esses quatro silver bottle cap É mais do que o suficiente Pra eu tá fazendo um lendário perfeito E uma coisa que eu coloquei à prova É que minha equipe tá realmente Ficando muito boa É muito equilibrada, cara Eu acho que se eu fazer esse lendário perfeito Eu vou estar ainda melhor Mas agora eu tô com uma grande dúvida Qual pokémon eu uso na minha equipe? Blaziken, Lycanroc ou Tiranitar? Quem vai decidir isso Vai ser vocês aí nos comentários Então até a próxima peripécia da Pokésquad E aí Obrigado.